Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe mais um vídeo que vocês me pedem muito, que é imitando fotos Tumblr Mais uma versão de imitando fotos Tumblr em casa, pra você reproduzir na sua casa Vamos pegar fotos e inspirações lindas e reproduzir, vai ficar igualzinho, igualzinho não né, mas a gente tenta Espero muito que vocês gostem, inclusive essa decoração com essa pegada Tumblr também tem passo a passo aqui no canal Vídeo de Twitter Selfie incrível, vou deixar o link desse vídeo e dos outros vídeos de... Mãe! Continua, não tô aparecendo Eu vou deixar aqui embaixo o link desse vídeo de Twitter Selfie, dos outros vídeos de inspiração fotos Tumblr Pra vocês assistirem que ainda não assistiu, combinado? Falando nisso, clica muito no gostei, vai! É super importante pra mim, não te custa nada, vai, clica aqui no gostei, tá bom? E se inscreve também, se você não é inscrito, se você tá chegando agora, pra fazer parte da nossa família E agora sim, vamos pro vídeo! Então vamos lá começar, vamos reproduzir essa foto aqui, por isso que eu tô de boné, gente E eu sei que o boné da menina é preto, mas como eu não tenho nenhum preto Eu coloquei esse daqui, mas depois como a gente vai colocar a foto em preto e branco, não vai dar pra ver, né? E esses detalhes aqui da minha blusinha também não vai dar pra ver Então vamos lá, é uma selfie, então acho que eu consigo fazer sozinha Não sei se deu certo Conseguimos! Acho que ficou legal a foto, gente Vou deixar aí na telinha as comparações E vocês me contem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam Depois vão lá no meu Instagram e comentar na foto Hashtag vi no... O que eu falo? Hashtag... Depois vai lá no meu Instagram comentando essa foto, hashtag Jana Tumblr Pra eu ir lá curtir o seu comentário, dar um coraçãozinho Gente, a próxima foto é essa daqui Eu peguei essa blusa, que na verdade a frente dela é essa Mas pra ele ficar parecida com a foto, eu coloquei ao contrário E agora eu vou fazer um coque bem aqui no alto E aí gente, vocês gostaram? Então olha aqui o resultado, comparação da foto original com a foto que nós fizemos Se vocês gostaram, hein? Depois não esqueçam de passar lá no Instagram, tá? Arroba janatafarel E comentar Jana Tumblr Hashtag Jana Tumblr Que, como eu falei antes pra vocês Estou sempre por lá, papiando E agora vamos pra próxima foto Mais uma foto aqui no quarto, gente Pra vocês verem quantas opções legais dá pra fazer só no seu quarto Agora eu vou reproduzir essa foto aqui Que a menina tá deitada na cama, assim, em cima de um travesseiro Achei linda demais Não sei se vou conseguir, mas vamos tentar Vamos lá Ai, gente, eu gostei, sério Ficou muito legal Vou deixar aí na telinha pra vocês compararem Gostou, amor? Muito legal E a gente podia fazer mais um de fotos Tumblr de casal, né? O que vocês acham? Quem já assistiu, curte aí Quem não assistiu, curte aqui Vai lá depois Isso aí Vamos lá para mais uma Gente, vamos para mais uma foto Vamos reproduzir essa daqui A menina, ela tá no chão Mas eu resolvi fazer aqui na cama Porque eu achei que fica bem fofinho E é uma inspiração, né? Só ao invés de fazer no chão, eu vou fazer na cama E eu não tenho uma camisola de manga comprida como ela tá Então eu coloquei um moletomzinho branco E um shortinho, né? Eu vou fazer assim a pose que nem ela tá E coloquei uns anéiszinhos também que ela tá A xícara já está aqui, só falta o café Vamos lá conferir Gente, o resultado fica lindo, olha só Comparando o original com a inspiração O que vocês acharam? Eu dividi depois meu cabelo no meio Pra fazer a foto E eu amei o resultado Quando eu postar lá no meu Instagram essa foto Eu quero ver todos vocês comentando, tá bom? E agora eu vou fazer mais uma foto na cama Que eu encontrei uma foto muito legal Que a menina tá segurando um livro E eu tenho o mesmo livro Só que o dela tá escrito em inglês E o meu em português Mas vamos lá tentar reproduzir Gente, tô aqui, ó Prontinha Tô parecendo uma formiga, né? Vou dar minha comecinha lá Vamos lá fazer a foto Separa o dedo indicador da mão esquerda Como assim? Amor, você vê assim, ó Separa o dedo indicador da mão esquerda O único que não metia foi o dedo que precisava Gente, eu fiquei confuso Ai, que burra Dá zero pra ela Ficou cinco minutos pensando Mão esquerda, mão esquerda Aí depois Aí depois Indicador, indicador Vou mexer vários Isso aí mexeu no acertu Prontinho, gente O resultado da foto foi essa daqui Gostarão Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo diferente Eu fiz imitando fotos Tumblr Mas eu resolvi fazer algo bem fácil É focado assim Mais no meu quarto Pra você fazer vários estilos Diferentes de fotos Em um único ambiente Espero muito que vocês tenham gostado Um beijão enorme E até amanhã Porque está rolando Jana todo dia Em julho também Beijo, tchau Tchau